Galera, você bateu um monstro aqui, galera. Bom dia, galerinha. Tchau. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vim pela manhã hoje aí fazer um vídeo pra tentar pegar umas carpas de fundo aí. E joguei uma ceva de milho azedo em cima lá. O material tá armado, agora elas vão ficar na guarda aí. Vou bater algum bicho bom lá, ter algumas ações legais lá. E tô pescando com dois molinetes pra dedo duro aqui. Atrás das tilapia bruta aí. Saindo a ação aí, galera. Vamos gravar aí, tá compartilhando com vocês aí. Beleza? Acompanha com a gente aí. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, não para mais, galera. Não para mais. Está acabando a linha. Está acabando tudo a linha, galera. Está acabando tudo a linha do molinete. Vamos ver se eu consigo trabalhar um pouco com ela. Galera, galera do céu. Olha isso, galera. Galerita. Galera, foi lá do outro lado do tanque, galera. Galera do céu. Galera do céu. Vamos ver se eu consigo trabalhar um pouco com ela, galera. Galera. Galera está com cara de carpa cabeçuda. Dá uma olhadinha só, galera do céu. Galera. Galera. É só isso, galera. É só isso. É só isso. Galera, do céu, uma baita de uma cabeçura, pegou pelo rabo, galera. Galera, do céu, ali. Deixa eu ver aqui para vocês verem. Pegou pelo rabo, galera. Pegou pelo rabo, galera. E não vai ser fácil tirar ela, que é bacana. Pegou pelo rabo, galera. Pegou pelo rabo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, pegou pelo rabo, galera. Olha só, pegou pelo rabo, galera. Pegou pelo rabo, galera. Vou ajeitar aqui. Mostro, 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 mostro. Olha o tamanho disso, galera. 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 Galera do céu, é briga pra mais de metro, coisa mais linda. Como vocês viram, eu vim pela manhã e fazer uma pescaria de tilapia e de carpa de fundo. Não bateu de fundo. Não bateu de fundo. Não bateu tilapia hoje. Carpa de fundo também não bateu. Mas olha só, cara, olha só. Olha só, galera. Olha só, o que que saiu aí, galera. Olha o que que bateu aí, galera. Olha só o que que bateu aí galera Olha aí galerita Olha o que que veio no chicotinho aí na massa aí Tá valendo galera Não deu tilápia, não deu carpa de fundo Mas saiu essa Essa bichona linda aí No chicotinho com massa aí Beleza galera, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todos Até o próximo vídeo se Deus quiser